O senhor volta com o Nordeste Acontece e eu recebo aqui no estúdio o reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Pedro Fernandes. Professor Pedro Fernandes, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Rô. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui no Nordeste Acontece, com a grande audiência que você tem. Obrigada, professor. Professor, a gente começa essa nossa conversa falando sobre essa situação da UERN que foi invadida, ocupada por estudantes. Como foi que o senhor recebeu esse ato dos estudantes, professor? Esse é um movimento que já vinha nacional, na Associação dos Reitores das Estaduais, também das federais, das universidades, isso vinha acontecendo. Hoje são mais de 100 instituições que estão sendo ocupadas através dessa manifestação e a universidade, o UERN, pelo seu papel que tem, não ficaria de fora. Então, nós temos hoje o campus de Mossoró, a reitoria em Mossoró e o campus de Açú. Na semana passada tivemos em Pau dos Ferros, fomos lá conversando, dialogamos e os estudantes desocuparam. Vamos fazer a mesma coisa com esses outros momentos, esperando a sensibilidade e a compreensão de todos. Reitor, esse tipo de ocupação, isso trava de alguma forma o trabalho da universidade ou mesmo as aulas? No mínimo, tira um pouco o foco no trabalho, o foco na aula, mexe com todo mundo, isso é fato. Agora, não estou dizendo que isso é positivo. Eu, da minha parte, não acho positivo. Isso é uma questão de se manifestar sem ter o diálogo, sem ter a conversa. A gente sempre conversa, sempre extrapola a conversa. Agora, se hoje dissessem que o reitor não dialoga, que o reitor não conversa, que não recebe, aí faria jus com a ocupação. Nesse caso, não é bem o sentido, mas as aulas devem continuar assim. A pauta desses estudantes já foi entregue ao senhor? Sim, nós recebemos a pauta ontem. É uma pauta com questões de ar-condicionado, questão do restaurante popular, que foi instalado esse ano, ou seja, você vê que já tem novas reivindicações para o restaurante popular. A questão do pagamento dos servidores em dia, que é como eu digo, a UERN não é uma ilha, e todo o Estado está recebendo dentro de um calendário. O pagamento dos terceirizados, que a gente conseguiu regularizar em breve. Recentemente, a gente conseguiu pagar e as empresas estão trabalhando. Então, pautas nesse sentido, que a gente dialoga e mostra tudo que vem sendo feito, inclusive as bolsas. Veja que em 2013, quando a gente assumiu, tinham 70 bolsas. Hoje nós temos 300 bolsas de auxílio ao estudante, bolsa de extensão, de pesquisa, de ensino. E aí a gente está colocando-se em dia, elas já foram colocadas em dia. Essas pautas são bastante executadas hoje por a gente, e como eu digo, a gente sempre dialoga. Reitor Pedro Fernandes, como foi que o senhor recebeu as recentes declarações do desembargador Cláudio Santos, defendendo uma espécie de privatização da UERN? Eu fiquei muito espantado, porque o presidente do TJ não é uma pessoa comum, é uma pessoa formadora de opinião, é uma pessoa que preside, lidera e gera um órgão público tão importante quanto é a universidade, o TJ também. E aí dar uma opinião dessa, no momento de crise, no momento de animosidade, isso é muito negativo, isso é muito ruim. E no estado que nós estamos vivendo, na situação que o estado do Rio Grande do Norte se encontra, isso não agrega, pelo contrário, só cria animosidade. E nós temos hoje várias histórias que estão saindo. E nós temos ali, de graduação somente, 11 mil alunos. Então todos ficam muito preocupados, ansiosos. Pessoal, eu escolhi a universidade do estado, e aí, para onde é que ela vai? O que eu digo a você, que está nos escutando, tenha tranquilidade, nós estamos trabalhando pela universidade e essa opinião do presidente é uma opinião pessoal dele, que eu respeito, porém não concordo e trabalharei contra até o dia que eu estiver à frente da reitoria e quando sair também. Reitor, a UERN é ônus ou é bônus para o governo do estado? A UERN é a realização de sonhos, a UERN é a realização de oportunidade, a UERN ela assegura a você que não mora na capital ou num grande centro a fazer um ensino superior. Nós temos hoje, desses 11 mil alunos de graduação, 75% nunca estudou numa escola privada. Você imagine, os agricultores, os ASDs, eles conseguem visualizar nos seus filhos aquilo que eles não conseguiram fazer. No ano passado, dona Ruth, a aluna laureada de medicina, a mãe dela é a ASD da universidade. Para além da entrega do diploma da universidade, a gente contribui com programas públicos. Nós temos hoje participação na saúde, a saúde de Mossoró hoje, a unidade de pronto-atendimento, o UBS. Nós temos os nossos residentes, preceptores, internatos. A segurança, nós já estamos aí na quarta edição da especialização junto com a Senasp. Agora mesmo com a escola de governo, nós já terminamos o nosso oitavo curso para graduação e pós-graduação na Secretaria de Administração para servidores públicos estaduais. E a gente fez o capacita-suas junto com as setas. Nós estamos capacitando mais de 2 mil agentes da saúde junto com a CESAP. E tudo isso está acontecendo no nosso estado, pela nossa universidade, ao longo de todo o nosso território, não concentrado. E a universidade hoje, ela tem 22 cursos de pós-graduação mestrado no interior do estado. Quem quiser saber a dificuldade que é segurar mestre e doutor no interior, vá lá que você vê um fato real. Com tudo isso, nós temos um aluno aí, por toda essa dificuldade, nós tivemos que fazer uma conta e o aluno hoje custa em torno de 10.400 reais ao ano. E vi ontem a Carmen Lúcia, ministra, dizendo que um preço é 2.400 mês. Então, aqui em Natal mesmo, nós temos a Universidade do Estado e atrás a João Chaves. Um aluno, pela metade, menos da metade do preço, de um preso. E nossa luta é dar mais cadeia e tirar a sala de aula. Eu acho que está muito errado isso. Professor Pedro Fernandes, é o caso da gente discutir a federalização da Universidade Estadual? Essa federalização, ela foi discutida em 85, 86, quando a Universidade ainda era municipalizada e estava se trabalhando. corporação pela ESAM, que é a Escola Superior de Agricultura, federalização ou estadualização. Essas duas primeiras foram totalmente descartadas. Então, saiu a estadualização, que foi um movimento nacional. Hoje, nós somos 45 instituições no nosso país. E digo, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está no nosso estado, que é o 18º no PIB. Abaixo do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos ali nove estados. Oito estados possuem instituição de ensino superior. E todos eles conseguem contribuir. Aqui na Paraíba, que está abaixo da gente, a Universidade Estadual da Paraíba tem autonomia financeira. O Ceará, que dizem que é mais rico, porém tem três instituições estaduais. Então, a gente trabalha nisso. E aí, Ana Ruta, eu sempre digo, a melhor instituição de ensino superior do país, em todos os rancos, é uma estadual, a USP. E o melhor ensino médio de todo o país, principalmente no nosso estado, é federal, o Instituto Federal. Professor Pedro Fernandes, como foi que o senhor recebeu uma auditoria que está sendo feita pelo governo do Estado dentro da UERN? Com bastante tranquilidade. A universidade é um órgão público, pelo artigo 207 da Constituição, goza de autonomia de gestão financeira, porém tem que fazer todas as suas prestações de contas. E a gente faz isso constantemente. Estou há três anos na universidade. Estamos aí, todos os meses, a gente encaminha a folha para o Tribunal de Contas do Estado. Nossos recursos não são repassados para a nossa instituição. A gente tem um orçamento aprovado pela LOA, pela Lei Orçamentária Anual. Com base nesse orçamento, a gente executa nossas licitações, nossos compromissos, e manda para a CEPLAN, para a Secretaria de Planejamento, pagar. Então, qualquer recurso da Universidade Estadual sai pela Secretaria de Planejamento. E isso daí é feito em prestação de contas. Na fundação, nós temos o Conselho Curador, que é nomeado pelo governo do Estado, o Conselho Diretor, que é nomeado pelo governo do Estado. Um aprova, avalia as contas, o outro aprova o que a gente pode gastar. Nós temos a Comissão de Controlo Interno, nós mandamos a folha para o Tribunal de Contas do Estado, e nós executamos todos os pagamentos através da Secretaria de Estadual de Planejamento. A gente conversou aqui no estúdio com o reitor da UERN, Pedro Fernandes. Professor, foi alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um espaço muito importante. Não poderia deixar de mandar um abraço para o meu sogro e minha sogra, que assiste o Nordeste Acontece todos os dias. Que bom. Muito obrigada. Boa noite para o senhor. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui.